Fátima Ângelo é uma mulher surda, mãe de dois filhos e desempregada. Sustenta sua família com as traças que faz num salão caseiro, que improvisou no quintal da sua casa. Cada cliente chega a pagar entre 150 a 250 meticais. Trabalho de segunda a sábado. Tenho muitos clientes. Com dinheiro que ganho, compro comida. Comunicar em língua de sinais é um verdadeiro desafio para Fátima. Até mesmo conosco, foi difícil conversar. Ela nunca esteve numa escola em que pudesse aprender. Para facilitar o seu dia a dia, Fátima usa gestos informais. Conversamos com ela usando gestos. Quando queremos fazer, transatizamos o que queremos. Já estamos habituadas porque vivemos com ela há muito tempo. Essa é Maria Amatola. Vizinha de Fátima, convive com ela há mais de 15 anos. O maior desejo dela é ver Fátima empregada. Gostaria que ela conseguisse o emprego. Ela já tentou fazer o negócio próprio, mas não deu certo, porque os preços dos produtos estão altos. Se ela trabalhasse para receber no final do mês, seria bom. Isabel, irmã de Fátima, explica que devido à surdez, ela foi sempre muito fechada. Quase nunca saía de casa. Talvez isso explique o fato dela desconhecer a língua de sinais. Ela nunca foi para a escola. Sempre é trabalho desde trançar, ficar aqui em casa, não sai, trabalhava ela, mas depois deixou. Em Buane, onde vive, não existe uma escola especial. Para aprender língua de sinais, Fátima terá que procurar mais de 30 quilômetros até a cidade de Maputo. Para aprender língua de sinais, Fátima terá que procurar mais de 30 quilômetros até a cidade de Maputo.